Olá, estou aqui com a Eliana da Escola Sagrada de Gastão Jesus para mandar aqui um recado para a população de Grosso que está fazendo matrículas dos meninos. Como é, Eliana? Está faltando muita gente? Está faltando muitos alunos para fazer, para renovar as matrículas e nós pedimos, a escola pede que a gente procure para ver se a gente tem uma data prevista para finalizar essas matrículas para darmos um encaminhamento, né? Um encaminhamento para o dia 19, para o nosso retorno às aulas, dia 19 de fevereiro. Então, senhores pais, procurem a escola para fazer a renovação dos seus filhos. Faltam mais de 200 pessoas ainda, né? Mais de 200 alunos ainda para fazer. Para renovar. Para renovar. Precisa de quê? Nada, só a presença de uma pessoa maior. Responsável, né? Responsável. E a pessoa, novato, que não estuda aqui, precisa de quê? Os novatos, alunos novatos precisam de xerxes, de certidão de nascimento, do CPF da criança, duas fotos, três por quatro, uma pastinha, comprovante de residência e o CPF do pai ou da mãe. Beleza. O horário aqui que o pessoal está aqui atendendo? De sete e trinta às onze e trinta. Pela manhã, no caso, né? Pela manhã. Beleza, obrigado. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.